Só para ficar sentado no banco Todos nós temos uma missão de Deus Por quê? Porque o segundo mandamento diz que Amarás o teu próximo como a ti mesmo Se você ama o teu próximo, você não quer ver ele para o inferno E se você não quer ver ele para o inferno Você conhecendo a Bíblia, você sabe o caminho que vai ensinar ele Então ali, estavam ajustados O povo lá embaixo, Josué e o exército Estavam guerreando Não era Moisés que estava lá guerreando Quem estava guerreando era Josué Ele que estava na batalha Agora não é porque Josué estava lutando Que ele era mais do que Moisés que estava intercedendo Josué não era mais do que Moisés Moisés não era mais do que Josué Havia uma sintonia ali Para que eles vencessem a batalha Mas presta bem atenção Não foi Deus que deu ordem a Moisés De tirar o povo da igreja? Ele estava trincelando Está vencendo Às vezes você não entende nem como que Deus te dá tanto livramento Você liga a televisão e vê tanta desgraça Tanta gente novento Tanta coisa acontecendo É pessoa sendo assaltada E tomando tiro sem reagir Coisas terrível E aí você olha para você e sua família E fala assim Graças a Deus Deus tem me guardado Aleluia Então Deus Ele chama alguém Para cuidar de alguém Ou seja Mas há uma via de ida e volta É uma liderança Cuidando dos liderados E os liderados Intercedendo por seu líder Querendo o bem do seu líder E o líder querendo o bem dos seus liderados Se não tivesse a sintonia Se não tivesse a harmonia Alguém se machuca no meio do caminho Alguém se perde no meio do caminho Então quando Moisés Arão Ele coloca arão E o coloca uma pedra Por quê? Porque o braço de Moisés era pesado Ninguém consegue ficar muito tempo Com a mão estendida para o alto Tem uma hora que ele cansa E quando cansa Você arreia Não tem jeito E eles então fazem a função De segurar A mão de Moisés Um de um lado Outro do outro Então se passar um período De que a sua liderança Está sendo atacada A igreja precisa se unir Nós precisamos se unir Essa semana deu um recado Essa semana deu um recado Do inferno para nós Pastor Você vê gente tentando a Deus E tentando procurando a morte Todo dia Verdade Mas aí você vai observar o seguinte O que eu quero saber é o seguinte Olha o que Deus faz O homem Ele estava preocupado com o seu estado de saúde E ele queria saber Ele queria saber como iria se dar o desfecho da sua vida Mas Deus Revelou o profeta Ele falou Intercepta eles E fala para eles que Da cama Da cama em que ele subiu Ele não vai descer Ainda mais que Não há Deus em Israel Para ele querer consultar Maravilha Maravilha Os emissários fizeram o que Pastor Mils Voltaram E quando o rei Mils Ué Vocês já chegaram aqui? Por que vocês já voltaram? Olha O homem Parou a gente no meio do caminho Mandou a gente voltar E sem a gente falar nada Ele falou Que o Senhor não vai descer Dessa cama O Senhor vai morrer Como é que ele se ama? Como é que ele se ama? Será que ele era crente? Como é que era a roupa dele? É forte isso aí Será que ele estava Era um dia de sol E ele estava de vergonha Camiseira e boné De repente era um canto Disfarçado Se fosse uma varoa Será que ela estaria com a Minnie? Hã? Com um maravilhoso lascado Hã? Será que o pastor Com a barriguinha de fora Uma tatuagem De que Jesus é lindo A moral da história Irmãos É que o profeta Ele tinha uma identidade E ele foi reconhecido Pela identidade A qual possuía Como é que está A nossa identidade Hoje? A moral da história É que Deus Ele não mudou Mas o grau De busca Diminuiu E por esse fato Deus Ele Se manifesta Mesmo Nos nossos dias A frieza A apostasia É uma realidade E o que que acontece? Muitas das vezes A gente olha Para essas coisas Irmãos Essas palavras E a gente vê Que tem Muitas pessoas Hoje Às vezes Até crentes Querem prever O futuro Porque não Sabiam o dia De amanhã Irmão Vamos Passar Um vázio Pelo vázio Que revela Obrigado Fica com a palavra De Deus Fala